Olá pessoal, nós vamos prosseguir agora com o nosso livro de literatura, voltado para o ensino religioso, projeto Valores para a Vida, que o livro leva a esquerda o nome, Valores para a Vida. A lição de hoje, que é a terceira, se chama O que é Honestidade? Honestidade é a qualidade daquele que não mente, que respeita as coisas dos outros, devolve o que encontra perdido e não conhece os outros por aquilo que fez. Todos confiem com as suas honestas, você é honesto, por quê? Agora vamos passar para a fase de resposta, de montagem de um texto coletivo, que as crianças vão registrar nessas linhas e como tarefa elas vão fazer a ilustração deste livro, elas vão decorar a rádio, recortar, deixando as portas, nós vamos guardar e no fim do projeto nós vamos juntar, montar mais um livro que vai fazer parte do nosso acervo literário. Ok? Acompanhe aí que nós vamos verificar também a lição da próxima semana, das que vem por aí, né? E como é que vai ficar o nosso livro depois. Aproveito para fazer para vocês uma apresentação de todos os livros e de todos os crianças depois. Ok? Tchauzinho então, com a dedos!